Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou fazendo sobre os diversos medicamentos utilizados para o tratamento da doença de Parkinson. Hoje nós vamos falar sobre a amantadina. Você já fez uso dela? Sabe qual é o seu efeito e as principais reações adversas? Então, vem comigo que eu vou te explicar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a amantadina, ou cloridrato de amantadina, também conhecido como mantidã, um medicamento que é utilizado no tratamento da doença de Parkinson. Mas antes de começar, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, é só se inscrever aqui embaixo, que vai me ajudar bastante a continuar divulgando o canal e produzindo outros vídeos como esse. Então, vamos lá! A amantadina é um medicamento antiviral. Ela foi utilizada inicialmente no tratamento e na prevenção da gripe asiática. Ela vem sendo utilizada no tratamento da doença de Parkinson desde 1969, quando foi descoberto então que ela tinha benefícios antiparkinsonianos. É um medicamento que ajuda na produção da dopamina e melhora também a sua oferta, ou seja, a sua disponibilidade entre os neurônios. Além disso, tem uma ação semelhante à anfetamina, aumentando a oferta de outros neurotransmissores, que são também importantes para o funcionamento adequado do sistema nervoso central. Além disso, tem uma ação anticolinérgica que é leve. Essa ação anticolinérgica bloqueia a ação da cetilcolina contra a dopamina nos gânglios da base e isso tudo faz com que haja mais dopamina disponível e que melhore os sintomas motores do Parkinson. Então, por ser um medicamento antiparkinsoniano, ele vai ajudar a aliviar os sintomas motores, como o tremor, a rigidez e a lentidão dos movimentos. Mas esse efeito antiparkinsoniano, ele é leve, ele não é tão exuberante. A principal ação, e vários estudos têm comprovado isso, que o principal efeito da amantadina é para a melhora das discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que acontecem principalmente com o uso a longo prazo da levodopa. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, qualquer coisa vocês podem retornar para assisti-los para que a gente esclarece melhor o que é a discinesia. Então, o principal efeito da amantadina é para controlar. Quando o paciente começa a ter esses movimentos involuntários, a gente pode entrar, então, com o uso da amantadina com uma melhora bem importante desses movimentos involuntários, uma melhora bem importante da discinesia. Vários estudos, então, comprovaram isso. A amantadina, ela pode ser utilizada em uma dose de 100 até 400 miligramas por dia, sendo que a dose usual que a gente mantém é até 300. Podemos aumentar até 400, mas sempre ponderando o risco e o benefício. Risco por quê? Risco de efeitos colaterais. E aí, então, para a gente esclarecer, quais que seriam esses principais efeitos colaterais? A gente pode perceber nos pacientes que começaram a usar a amantadina, um dos principais efeitos colaterais, a gente chama de livedo reticular. O que é isso? É quando, principalmente, as pernas acontecem, principalmente nas pernas, mas pode acontecer nos braços, principalmente nas extremidades, de mãos ou pés, é como se a pele ficasse marmorizada, ela ficasse mais esbranquiçada, com algumas regiões mais arrochadas. Lembrando aquele efeito, a gente fala como se fosse do mármore, então, uma pele mais pálida, com algumas, como se fossem ramificações mais arrochadas. Então, isso a gente chama de livedo reticular. Pode acontecer também edema, inchaço nas pernas, também pode ser por conta da amantadina. Outro efeito que pode acontecer é confusão mental, o paciente ficar um pouco mais confuso, e também as alucinações. Lembrando que esses efeitos, eles estão diretamente relacionados com a dose, então, quanto maior a dosagem utilizada, maior o risco de ter efeito colateral. A amantadina, ela pode ser tomada, então, mais de uma vez ao dia, ela pode ser tomada junto com os alimentos. Então, diferentemente da levodopa, que a gente sempre fala que tem que ser tomada longe das refeições, a amantadina não tem esse problema. Então, esse é o principal uso da amantadina, são os principais efeitos colaterais. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários, que eu vou te ajudar. E compartilhe o link desse vídeo com quem você sabe que tem Parkinson que está tomando essa medicação pra ajudar essa pessoa também. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!